Maria, agora que eu tô me ligando aqui numa coisa, sabe? Que já tá, é passando a hora já de eu começar a comprar essas coisas pra eu precisar pra quando eu tiver de resbado. É mesmo, porque eu vou comprar e tem prazo de chegada ainda, né? Aí vai que acontece algum imprevisto e demora. Eu não posso ficar deixando tudo pra cima da hora não, né? É, já tá tão em cima já, Maria. Quer saber? Vou aproveitar aqui que tem um monte de coisa aqui nesse carrinho aqui, nesse aplicativo. E eu vou aí selecionar pelo menos 500 reais, algum dinheirinho pra mim. Pegar algum dinheirinho pra eu pegar e comprar essas coisas, começar a comprar, né? Porque se eu deixar tudo pra cima da hora, é pior ainda. Agora, pensando aqui, só falta, só eu não tenho todo esse dinheiro, né? Pra isso eu teria que me interar, porque minha fatura do cartão tá quase estourada. O limite que tem é pouco. Não tem nada não. Eu peço a ajuda do Vieira, que eu tenho certeza que ele me arruma. Vieira! Oi! Como foi que tu conseguiu quebrar essa xícara aí? Eu fui ela que eu tava limpando ali em cima da geladeira, ela caiu no chão, quebrou, né? Tá bonitinha aqui, é. É isso, mas daí sai que eu quero ver com você não. Que eu quero outra coisa. Queria saber se teria como você me arrumar aí 50 reais. Pra que tu quer 50 reais, sabe? É porque eu tô comprando umas coisas ali pra mim, aí tá faltando só 50 reais pra interar. Aí eu queria que tu me arrumasse. Eu arrumasse 50 reais? É. Não. Por que, Vieira? Porque não, sabe? Porra, mas eu tô dizendo que não. Vieira, o que é que custa tu me arrumar 50 reais? Não, Vieira, você tá prestando 50 reais pra completar, pra comprar umas coisas? É lógico que eu tô pedindo emprestado, é porque sim, eu tô pedindo emprestado, não é dado não, Vieira. Pois deixa pra você comprar quando você tiver o dinheiro todo. É assim, né? Engraçado que um dia desse tu tava aí apertado aí, faltando dinheiro aí, eu peguei e eu mesmo peguei e tive a iniciativa de te arrumar, né? De te ajudar. Mas agora que sou eu que tô precisando, é assim que tu me trata, Vieira, é assim que tu faz. Eu pedi. Eu pedi. Não pediu não, porque quando um casal sai pra ajudar um outro, não precisa o outro ficar pedindo não. Se tem a necessidade, é pegar e ajudar. Mas é assim, né? Deu com o que quis? Pois tá bom, meu amor, não se preocupe não, viu que eu vou guardar isso aí comigo, mas direitinho. Tá bom. Eu não lembro de eu ter pedido nada, ela tava com o dinheiro redé, ela nem chegou e me deu. Deu com o que quis? Emprestou no caso, eu já paguei, então pronto. Não tem como ficar alegando alguma coisa. Agora, ao mesmo tempo, isso aqui tá faltando um pedaço, viu? Não sabe esperar, se ela quiser, ela compra quando ela tiver com o dinheiro todo. Sei como é que a pessoa quer comprar as coisas sem tá com o dinheiro. Aí, rapaz, não é que pode um negócio desse. A gente precisa da ajuda do homem, pede, é isso que a gente recebe em troca. Mas isso aí é pra não parar de ser besta. É, porque quando ele precisa, eu pego e ajudo. Mas quando é eu, é de jeito assim. E eu pensava, né? Que quando eu casasse, eu ia casar com um homem, que pegasse o que fosse dele, era meu, que era meu, era dele. Que fosse um ajudando o outro. Mas por um jeito que eu tô vendo aí, é só venha nós, eu vou sorrindo, seja feita a sua vontade. Porque da minha mesmo, eu não tenho vontade própria não, viu? Não é que pode, rapaz. Não, mas deixa quieto, deixa quieto que eu vou guardar isso aí comigo bem direitinho. Não, mas deixa quieto. Não, mas deixa quieto. Não, mas deixa quieto.